Sol, calor e muita chuva. É o que se espera do verão paulistano desde 1554, aliás. Verdade, Gamberina. Agora à noite, até a madrugada, são esperadas algumas pancadas de chuva isoladas, viu? Vamos ver como fica o tempo com Mariana Armentano. O destaque da previsão são as fortes chuvas que devem continuar a atingir a região sul do Brasil. Uma combinação de fatores ajuda a formar nuvens bem carregadas na região e os temporais atingem principalmente o Rio Grande do Sul até quarta-feira. E a partir de quinta, o risco de chuva forte se desloca para Santa Catarina e para o Paraná. Vamos ver aqui como fica o dia em algumas capitais? Olha só, em Porto Alegre chove a qualquer hora e as temperaturas ficam entre 21 e 29 graus. Em BH, o sol brilha forte, faz até 33 graus à tarde, mas chove entre a tarde e a noitinha. No Rio de Janeiro, antes da chuva de fim de tarde, a máxima bate na casa dos 38 graus, bem quente por lá. E em Aracaju, dia lindo de sol com calor, na casa dos 31 graus, sem chuvas. Aqui em São Paulo, o predomínio ainda é de sol, com as típicas chuvas de verão entre a tarde e a noite. Por causa do tempo abafado, devido ao calor e a alta umidade do ar, há risco de chuva forte, mas que não dura muito tempo não, em todas as regiões paulistas. E olha o calorão, a máxima vai aos 37 graus em Votuporanga, no norte do estado. Na cidade de Ribeirão Preto, faz até 34 graus, em Araraquara, 36 e no litoral, teremos o máximo em torno dos 32 graus à tarde, em Santos e em Caraguatatuba. Para a capital, os próximos dias continuam muito parecidos, ensolarados, abafados e essa combinação você já sabe no que dá. Por isso, não saia de casa sem o guarda-chuva, viu? Nessa madrugada, teremos mínima de 21 e máxima à tarde de 34 graus. Aí na quarta, nada muda, máxima também de 34. E na quinta, as temperaturas ficam entre 21 e 33 graus, ainda com as típicas pancadas de chuva a partir da tarde.